Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo do canal, tô na pista. Eu vim relatar um fato que aconteceu comigo na madrugada de sábado, no Rio de Janeiro, em volta de umas 3, 3 e meia da manhã. Tô com uma corrida, né? Eu fui até o local de embarque, a passageira era um centro espírita, era uma senhora e um rapaz, um cara normal, de boa. Cheguei lá, quando a senhora vem em direção do carro pra embarcar, eu vi o pessoal lá do centro espírita com muita atenção sobre a mulher e o cara que tava vindo embarcar no carro. Aí eu fiquei olhando, beleza, quando a mulher puxou a porta ali que ela abriu, mano, o semblante da mulher tava sinistro, aquele semblante macabro, sei lá, parecia que não era ela, que ela tava incorporada. Falei, meu irmão, já fiquei com medo daquela mulher já, mulher toda de branco, cheia de cordão no pescoço. Falei, caraca, maluco, porra, 3 e meia da manhã, pista deserta, porra, maior escuridão na rua, fazer corrida pra mulher nesse estado. Porra, fui com uma tensão do caramba já, dirigindo já, mas, porra, ligado nas atitudes da mulher, né? Tá bom, a mulher ficou quieta ali, eu iniciei a corrida, tinha uma parada. Falei, porra, então vai ficar um passageiro, depois eu vou seguir em viagem com o outro. Falei, tomara que seja, a mulher é primeira, depois eu sigo em viagem com o cara, tá tranquilo. Porra, fiz a corrida, porra, primeira é a parada. O cara, falei, caramba, porra, vou seguir em viagem com essa mulher sozinha, mulher nesse estado, cara. Tá bom, o cara desembarcou no carro, pá, só que o destino da mulher faltava só 6 minutos. Falei, porra, beleza, 6 minutos, é uma corridinha rápida, eu vou fazer. Tô indo com a mulher, a mulher quietinha ali atrás dali, quietinha. Daqui a pouco a mulher deu uma gargalhada. Falei, meu Deus do céu, cara. Mano, eu me arrepiei todinho. Mas que medo que eu fiquei dessa mulher. E o medo de olhar pra trás também. Falei, desculpa. Falei, porra, se eu olho pra trás, essa mulher tá com um caboclo no corpo dela aí. E, porra, sei lá, eu aqui na frente, a mulher atrás de mim. Falei, se essa mulher agarrar no meu pescoço, como é que eu vou ter força pra tirar essa mulher aqui dirigindo e a mulher, porra, incorporada. Falei, parceiro, mano, fiquei todo arrepiado. A corrida dela era em 6 minutos, 6. Acho que eu fiz em dor de tão voado que eu fui. Mas eu corri tanto que acho que nem um deflete me pegava, hein. Meu irmão, é que demora, que sensação ruim. Aí tô indo lá, chegou no destino da mulher. Ela fica aqui, pasma, no banco de trás. Eu falei, senhora, chegou. E a mulher ali, parada, olhando, com o olho aberto, mas parecia que não tava nesse mundo. Tava em outro mundo. Falei, ô, moça, chegou. E ela, olhando pra frente, não tinha reação nenhuma. E eu falei, quer saber, vou descer do carro, vou chamar lá de fora. Eu sei lá o que tá acontecendo com essa mulher. Desci do carro, ela ficou no banco de trás. Falei, fiquei batendo no vidro. Pá, pá, pá. Batendo, batendo. Palmada, assim, na porta, pra fazer mais barulho. Daqui a pouco a mulher veio lentamente. Devagarosamente. Abriu a porta do carro, veio descendo devagarzinho. Ela desceu do carro que ela ficou em pé, eu fiquei olhando o pé do lado da de fora do carro. Ela meteu a mão na bolsa, assim, ó. Pegou uma garrafinha de cachaça. Acho que era até 51. As garrafinhas assim, pequenas. Pegou, abriu e bebeu. Num gargalo. De uma vez só. Falei, meu irmão, pra pessoa conseguir beber uma garrafa daquela de cachaça, de uma vez. Não senti nada, mano. Com certeza não é ela que tá ali. Aí ela pegou, bebeu. Foi entrando no condomínio dela. Bum. Entrou. Quando ela, porra, quando eu saí da viagem, foi. Pô, graças a Deus. Tá maluco. Tá louco. Porra, ó. Eu já fiz corrida mais perigosa que essa. Já fui assaltado no Uber. Tive vários problemas. Durante a madrugada. E nunca fiquei com tanto medo que eu fiquei com essa mulher. Pô, se vocês vissem a feição dela parecia que era porra, o capiroto mesmo com o prato daquela mulher. Falei, parceira, que perrengue. Na moral mesmo. Que perrengue. É as coisas que acontecem com os Uber aí, ó. Na madruga. Pra vocês verem como é que é. Mas estamos juntos, rapaziada. Relatei sem falta o que aconteceu comigo. Corrida macabra. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. Falou? Tamo junto. Fui.